A você que acompanha a programação da TVA, estamos começando mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e atividades dos parlamentares que integram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje é o deputado Dalmo Claro, do PSD, representante da região norte do município de Joinville. Deputado, obrigado pela presença no nosso programa. Prazer é meu, satisfação estar com vocês aqui. Deputado, recentemente a Assembleia derrubou um veto a um projeto de lei de sua autoria, juntamente com o deputado Fernando Coruja, que trata da questão das substâncias análogas à insulina. Qual que é a importância da derrubada desse veto e da transformação dele em lei, pensando no benefício da saúde catarinense? Pois bem, os análogos de insulina são insulinas modificadas em laboratório, produzidas sinteticamente, ao contrário das outras insulinas antigas, que eram a insulina de porco, de boi, e depois as humanas, já produzidas em laboratório, através de modificação genética em bactérias ou em fungos. Na verdade, o análogo de insulina é uma insulina não igual à insulina humana. Ela tem modificação de dois ou três componentes em uma sequência de 80 e tantos aminoácidos. E essa insulina tem mais estabilidade no organismo, maior tempo de duração e menos instabilidade ou menos irregularidade no seu resultado. Só que são insulinas mais caras, né? Então, há uma tendência progressiva de se migrar ao tratamento dos pacientes insulino-dependentes, diabéticos insulino-dependentes, para esse tipo de insulina, só que são insulinas muito caras, né? Então, já havia um pleito muito antigo dos médicos da Sociedade Brasileira de Diabetes de que o Estado de Santa Catarina fornecesse as insulinas de forma administrativa. Enquanto eu era secretário de Estado da Saúde, em 2011, 2012, principalmente, eu estudo muito esse assunto, no início de 2013 nós elaboramos uma proposta de distribuição aos necessitados desta insulina, mediante um protocolo que subsidiaria, inclusive, o judiciário, porque hoje é muito comum o judiciário conceder essas insulinas de forma, através de mandado de segurança, ações judiciais. Então, nós fizemos um protocolo junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Seccional de Santa Catarina e a Diretoria Nacional dessa sociedade, e nós estávamos prontos para fazer, aprovamos, inclusive, no Conselho Estadual de Saúde. Mas veio uma ação do Ministério Público Federal, da região do Criciúma, que, através de eliminar, obrigava o governo federal a dar. Por isso, nós seguramos o projeto aqui estadual. Mas, depois, essa liminar foi derrubada no TRF em Porto Alegre e voltou-se à situação anterior. Eu já não estava mais na Secretaria. Pois bem, nós aprovamos um projeto de lei, então, de que o governo, uma lei em que o governo de Santa Catarina tem que prover essa insulina e distribuí-la, mediante um protocolo que vai estipular, não é para todo mundo, não é para todo diabético que precisa de insulina, são aqueles que não se adaptaram ou não conseguiram uma compensação adequada com o sistema tradicional, com as insulinas humanas comuns, que hoje já são distribuídas pelo poder público, ou que têm hipoglicemias muito severas e muito frequentes, ou que surgem com doenças crônicas que necessitam um controle mais fino, mais adequado. E isso é comprovado através de exames, uma série de exames, de atestados médicos, etc. E é essa situação hoje que nós temos, e o governo tinha vetado porque gera despesa, realmente aumenta um pouco a despesa, a despesa já existe. Na verdade, o governo do estado já dispende um valor anual em medicamentos, seja de fornecimento automático, já administrativo, seja por via judicial, e eu acredito que seria administrado dentro desse conjunto de despesas. Nós estamos criando especificamente uma despesa a mais. Pode até criar uma economia, porque aí o governo poderia até economizar com as ações judiciais. As pessoas deixariam entrar na justiça, porque passariam a ter direito a essa insulina. Com certeza teria uma economia nesses que já estão hoje no estado, que já devem ser muito mais de mil pacientes, porque tem um custo na defesa disso na justiça, apesar de que a PGE é que faz, mas tem uma despesa com a Secretaria de Saúde e a ARCA. A compra não é feita de forma sistematizada, com frequência é para atender uma demanda judicial, é feita em poucos dias, através de uma simples consulta a dois ou três fornecedores, não é uma licitação de maior volume, com maior prazo, com previsibilidade, conseguiria preços melhores. Então eu acredito que, sob esse aspecto, até reduziria 10. Claro que teria pacientes novos. Nós fizemos um estudo na época, em 2013, e o impacto poderia chegar a 10 milhões de reais num prazo de quatro anos, aproximadamente. Começando aí com cerca de 2 milhões no primeiro ano, etc., e ele ia crescendo. Então hoje a Secretaria de Estado de Saúde fala no impacto maior. Mas eu quero ressaltar que o Paraná já tem há muitos anos esse sistema de distribuição administrativa. O Rio Grande do Sul também, o Estado do Sergipe também. São vários estados maiores do que o nosso, menores do que o nosso, que já tem isso. Eu vejo como muito natural e necessário que o Estado de Santa Catarina fornece isso. Inclusive, recentemente o Ministério da Saúde liberou alguns desses tipos de insulina, de análogos de insulina, como liberados para utilização no SUS. Deputado, mudando de assunto, o senhor tem demonstrado preocupação com a questão do canal do linguado, que fica lá na Baía da Babitonga, no norte do Estado. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que está acontecendo, o que vem a acontecer com esse canal, o que isso está envolvendo na questão do desenvolvimento da região, preservação do meio ambiente, enfim, desse um panorama dessa situação. Pois bem, a Baía da Babitonga é uma das maiores baías do Brasil, e uma das mais complexas, com a maior variedade, com a maior variedade de fauna e de flora do Brasil. É um ecossistema espetacular, é uma baía muito grande, que na verdade não era uma baía, ela era uma baía na saída ali de Joinville, Garuva, em direção a São Francisco do Sul, a ilha, ex-ilha de São Francisco do Sul, mas a ilha de São Francisco do Sul compreendia, ela era rodeada pelo Oceano Atlântico, no mar aberto, a Baía da Babitonga e, do outro lado, uma região de Mangues, de canal, que circundava a ilha de São Francisco até o atual município de Barra do Sul, antigamente ainda era o município de Araquari. Em 1907, a Estrada de Ferro fez o primeiro aterro, porque a ilha de São Francisco era separada do continente por uma outra ilha, chamada Ilha do Linguado, uma pequena ilha de 500 metros de largura, apenas em um comprimento um pouco maior. Foi aterrado um canal em 1907 e, em 1920 e pouco, foi aterrado grande parte do outro canal, que era da outra abertura, que era 400 metros, a primeira era de 600, e deixaram ainda um vão de uns 40 metros apenas, onde foi feita uma ponte, que era uma ponte para passar trem, mas ao mesmo tempo era uma ponte móvel que podia passar barco também. Essa ponte, o que aconteceu? Com o fechamento de um lado da Ilha do Linguado, daquele grande canal, e o estreitamento do outro, o canal que restou foi aprofundado e a corrente marítima foi muito mais intensa naquele canal mais estreito e começou a abalar a estrutura da ponte. Acharam mais fácil fechar, aterrar tudo. Então, em 1937, o governo, com a Estrada de Ferro da época, que era federal, aterraram o restante que tinha. E foi uma dificuldade muito grande aterrar, porque o fluxo de água ali era muito grande. O meu avô, que era da região, relatava que simplesmente jogar pedras não era suficiente. Eles jogavam vagões velhos com grandes pedras dentro do vagão, jogavam o vagão inteiro com pedras lá para conseguir estancar aquela vazão de água naquele local. Pois bem, então em 1935, aproximadamente, foi fechado o completamento do canal. Então a ilha de São Francisco deixou de ser uma ilha, e a água deixou de circular ao redor da ilha. Então, do lado deste canal para a Barra do Sul, estava havendo um assoreamento muito intenso, o canal, a saída para a Barra do Sul lá está... Antigamente achavam que podia ser bom para a Barra do Sul, não é, porque os barcos de pesca que entram naquela parte entre a Barra do Sul e São Francisco já não conseguem mais sair, só em marés mais altas. E a mata de mangue está migrando de onde ela estava para uma nova área de sedimentação de fino depósito que tem. E onde era a mangue antes, está virando outra mata de terra mais firme. Então, está havendo uma mudança na mata muito importante. No lado da Baía da Babitonga, propriamente dita, há um assoreamento muito forte. Aí tem outros fatores também, porque tem o esgoto de todas as cidades, principalmente do Joinville, durante um século, mais de um século, que se depositou. Há um assoreamento muito grande. Quem passa na divisa, no canal do linguado, que divide isso e entra na ilha de São Francisco, percebe que tem lodo dos dois lados, não é mais uma baía. É como se nós aterrássemos aqui a passagem entre a ilha de Santa Catarina e o continente. E sabe-se que debaixo das pontes, aqui em Florianópolis, tem um fluxo muito grande naquele canal central. É assim que era lá na região também. Isso já não existe mais. Muito bem. A fauna, ou seja, o número de exemplares de animais, sejam crustáceos, sejam peixes, que era de perto ou próximo a 300 imaginados que se tinha, antigamente tinha notícia que existia, reduziu a metade, simplesmente, hoje. Então, foi um crime ambiental. Nos padrões atuais, foi um crime ambiental que se fez há 110 anos atrás. E o fechamento completo há 80 anos atrás. Pois bem, se discute hoje a reabertura do canal do linguado. Ou, pelo menos, foram feitos vários estudos. O Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, junto com a Porto Brás, na época, nos anos 80, fez estudos muito detalhados, recomendando a abertura já do canal do linguado, inclusive as modalidades de reabertura. Posteriormente, motivado por uma ação do Ministério Público Federal de Joinville, houve uma decisão do juiz determinando uma perícia que encarregou o Instituto Militar de Engenharia de fazer essa perícia. O Instituto Militar de Engenharia, com a sua equipe, mais a equipe da Universidade de Joinville, a Univille, a Univale, que é de Itajaí, fizeram um estudo muito amplo. Estudo da fauna, da flora e das consequências que poderiam se abrir aqui e ali e chegaram a conclusões de que tem quatro possibilidades de se encarar aquela situação. Antes de eu chegar nessas quatro possibilidades, quero dizer que a situação está piorando ali, de assoreamento, de redução da fauna e da flora, de contaminação das águas, de piora da qualidade da água. Nós achamos que a situação é insustentável a longo prazo. Um dia vai ter que ser reaberto. Mas é uma discussão. Eu não sou dono da razão. Muita gente acha que tem que se reabrir. Outros são céticos ou têm dúvidas em relação a isso. Por que essa discussão está muito importante agora também? Porque se está em vias de duplicar a BR-280, que vai de São Francisco do Sul até São Bento do Sul, mas passando por Araquari e tem que atravessar Luringuado, passa por Joinville, Guaramirim, Jaraguá, Corupá e vai a São Bento do Sul. O trecho de... Esse trecho ali que vai de São Francisco até Araquari, até Joinville, até a BR-101, não foi dado nem ordem de trabalho ainda. É a ordem, porque tem que ser planejado com pontes e não com outro aterro. Já tem que ser feito ponte para os dois sentidos dessa estrada duplicada, né? Se fosse abrir o Canal do Linguado. Senão vai ser muito pior no futuro, porque provavelmente vai ser feito aterro e aí tem que depois desfazer as duas coisas. Tem quatro alternativas. Ou abrir, deixar como está, que eu acho que é perpetrar... Ou manter um crime ambiental, se não tinha essa consciência na época que hoje se tem. A segunda possibilidade é abrir os dois lados do Canal do Linguado. A outra seria abrir um lado só com algumas diferenças em relação ao outro. Mas a que se acha mais viável é abrir realmente só um lado, abrir não muito, né? Isso teria que ser provavelmente abrir aos poucos. Isso tem que determinar melhor. E jogar esse material que teria que ser drenado um pouco, tem que dragar um pouco aquela região, no outro lado que fica entre a Ilha do Linguado e a Ilha de São Francisco. Ou seja, onde tem um aterro, joga ali, deixa aterrado. E uma das passagens, abrir, né? Controlar, fazer as pontes nos dois sentidos da futura duplicação, então da BR-280. E observar isso tudo. É bem claro, sabe-se que os especialistas que o dizem, nós temos esse estudo feito lá em 2004 pelo Instituto Militar de Engenharia, igual ao que era 110 anos atrás, não vai ficar. Mas é natural, porque ali outros fatores, além do fechamento, ocorreram. O esgotamento, a destinação de esgotos nos cursos de rios que entram na Baía da Babitonga, a poluição industrial muito forte, indústrias metalúrgicas da região, e essa é uma coisa que mais se discute hoje, né? Elementos de metais pesados que estão no lodo ali, que vai ser... E tem que se entender também que vai haver uma piora, num primeiro momento, a qualidade da água, por exemplo, porque há uma ressuspensão de partículas orgânicas e inorgânicas que estão ali naquele lodo, naquele fundo, até abrir um pouco mais aquilo lá. Mas é um assunto palpitante, muito interessante, né? O deputado federal Mauro Mariano também tem se interessado nisso, tem movimentado alguma coisa, né? Nós temos aqui falado alguma coisa, mas tivemos uma reunião muito produtiva no dia 24 de abril com todos os municípios daquela região, e tem cinco municípios que fazem limite com a Baía da Babitonga, Joinville, Barra do Sul, Araquari, São Francisco, seis, Igaruva e Itapuá. Então, todo mundo interessado, tem um grupo de estudo muito forte na Univille, estudando isso, essa reabertura, eu acho que é um tema muito interessante que diz respeito à nossa natureza, aos ecossistemas, é um assunto que é muito palpitante para mim, eu sei que para muita gente da nossa região. Até porque a preservação do meio ambiente está atrelada também à questão do desenvolvimento econômico, e a Baía da Babitonga é importantíssima para toda aquela região, para aqueles municípios. É porque uma discussão muito interessante, extremamente integrada a essa discussão, mas é um aspecto um pouco diferente, é a questão da Baía da Babitonga em si, abrindo ou não o canal do linguado, ela tem que ter hoje um sistema de sustentabilidade, porque tem que haver um certo controle da pesca, estão indo muitos portos para aquela região, além do Porto de São Francisco, para abrir mais uns dois portos no lado de São Francisco, já abriu um porto de Itapuá, então isso traz uma movimentação, tem uma proposta de um mega porto ali na região que vai mexer no mangue da região da Praia do Forte, etc. Então são assuntos palpitantes, que é a sustentabilidade da Baía da Babitonga também, conjuntamente com essa questão, e uma coisa está permeada da outra, da abertura do canal do linguado. Ok, deputado, eu agradeço ao senhor pela participação no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. A você que acompanhou o Fala Deputado, pode ver a reprise deste e de outros programas no decorrer da programação da TVA ou pelos canais da Assembleia no YouTube no www.alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado. Legenda Adriana Zanotto